Aí família, Deus abençoe e proteja, iluminação no caminho de todos Nunca diz a persista que você realiza, afirmou que não tem isso porque não pode realizar nossos sonhos Certo? Gratidão eterna a você novamente aqui no meu canal Se você não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho Ativa o lembrete dos vídeos que já tá em estreia, correto? Muita luz, muita paz, vamos que vamos Olha o conteúdo foda de hoje que eu vou trazer pra você Chegamos na estação, certo? Certo, já tá caminhando o local, hein? Vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, várias novidades tá por vir Olha a gente, Deus abençoe, iluminação Persistência é o foco Acreditar A meninona, vou levar ela pra conhecer hoje lá Tem novidades Certo Diz ela que tá no estilo e tal Vamos lá conhecer Tava em casa enchendo saco, cheio de ciúmes, bravinha Falando que era sonho dela e tal Conhecer a Ló É, vamos lá menina, realizar o seu sonho Se você tem um sonho e for que persistir jamais este mundo, mudar sua opinião Seguir em frente de cabeça erguida Deitou menor Aí Tem dinheiro aí, né? Deu reais Mas você tá me levando pra comer um pastel e não tem nem dinheiro? Quem vai pagar é você Quem disse? Você tem que ser cavaleiro pelo menos uma vez na vida Então quer dizer pra ser cavaleiro na vida precisa pagar algo? Não É família? Precisa pagar algo? Como assim? Não tem entendendo? Confirmou Confirmou? Hã? É, o que você vai pagar já era Você é o dono do... E como é que tá o... Quem fataleceu você então? De artigo Deixou você como? Visão? Visão E aí, você vai pagar o que agora? Pagar um pastel Você vai e pede Olha o preço dos pastéis, família 8, 9, 10, 11 Calo Ai Ai Deus abenço Trouxe no lugar chique Tem até cartãozinho pra entrar Mas o que? O que tá acontecendo? Hã? O que tá acontecendo com você? Hã? Nada Tô fazendo voação Eu acho que você é Por causa do... Chato Jogo lá atrás Tá incerto Ela tá cheia de vergonha Visão Mande gente Pede a mão O lugar aqui é chique, hein família Opa, pede Chique bacana O lugarzinho Que nós encontrou Pelo aí Pelo... Que Deus abençoe Iluminação no caminho de todos Se inscreve no meu canal Ativa o serviço É a dança Do coça-coça Vai Todo mundo gostando É alimentação saudável Comer Feijão Falou que tá montando o canal pra ela Tá montando não, montou o canal Então já se inscreve lá família Vai tá na descrição As aventuras de mim Dizem ela, né Vai se aventurar aí no mundo artístico Macha Ele autoriza fazer Se vai dar certo Toda consequência Vai no passe de Itá É, passe de Itá Tá no... Iluminação E aí, devuscando Ó Quebrando Quebra Quebra Ó Passando mal É quente Nossa, mas avenida Meu Deus Quebrou É boa essa comida aí? Não era pra comer não Ainda comprou barata ali Não quis comer lá dentro Pra comer do lado de fora E aí Vai deixar pra mim? Não Nossa, mano Come bem, mano Vai pra onde? Estúdio, ó Fez gracinha Então tá bom Vai ser o que eu entendo Ó É o cara aí Vai tá saindo? Suave, dá um salve Tudo sabe, viu Salve Deus abençoe, menino É ligado Ah, olha ele aí É É, pô Tá bem vindo pro mundo Aí Tá bem? Tanto Tá batendo tantos lá, certo? Ah, já tá Acessa lá, hein Sete de Itmars Correto Agora, novidade Saiu um trepezinho lá hoje, hein Saiu? Brabo Eu e o Serpinha E até 5 horas da manhã Trampando Nossa, tá quebrando É, já tá Ele tá bom Vai dar uns estúdios lá Tomar um banho ali Já De ter mágica Deus abençoe Tamo junto É, nós vamos Aí, família Aqui era logo uma parede Tô Aqui era logo um bagulho Já nem tem mais Não, não quero atrapalhar, não E aí? E aí, minha parceira Tranquila? E aí, Macleff Olha a Dani Vai, missou E aí, Macleff E aí, Macleff Oi E aí Já saiu de uma camada Oi Deus abençoe Não é daquela partida lá, não Mora aí no... Como quer? Sois do Pepe E Chino Marac Mora no Trajado Móbreco Amor, chega pra cá Vamos deixar roxar E com o DJ Tanto o clima vai esquentar Ai, porque ela tá lhe cedo Não, porque é a sua? Eu vou acertar Vou eu no lar Vou pegar na sua E não vai Tomar Tomar Não é daquela partida A gente tá de mudança Eu sou da daquela partida Tá de mudança? Tá Tô morando no Cadá É nada? Tô morando aqui Por que que? Tô morando junto Tô morando junto? É top lá, hein? É nada É Aí família, vai ter logo mais Ah, aqui é a entrada lá de lá Certo Certo O MK tá aqui Será que ele tá aqui? O MK Ô, mó vergonha Vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Vai, 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 vai passar Vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Aí continua Quero ver você aqui nessa vibe. Ai, vai, vai. O agulha é tua, caralho, foi mal mesmo. Te fala onde? Se você não tá sabendo, tamo aqui na UFAC. Que, boa agora. Aqui tá doido, caralho. Vou te falar que eu botei em SB e eu sou A de B a casa. Dua, assim, aqui tá doído, aquela coral que eu solto a voz. Quando pergunta que B a quem é? Caralho, quem solta a paramba da rião, ela gostando de trazer pra roberta da rua. E, mas na hora, eu não imagino! É, mas na hora, eu não imagino! Viixe, vai travar! É, mas na hora... Ai, olha o saco! Olha o Chapa aqui! Ai! A gente conhece! Conheço o Japa, família! Você tá suave! Balde! Vai! O BH é nóis! O B&B é doido! Na moral, sem esculacho! Lá na minha cidade, sou conhecido como morena! Tá pra lá! Chapa! E aí, a primeira vez na casa! Tô! Tava enchendo o saco! Tava enchendo o saco, cara! Por que você não me lembra? Mentira! Tô mentindo? Tá, mentira! Agora vocês dois tá frente a frente, vocês duas aí, meu parceiro! Tá suave? Suave, meu Deus! Se eu falar pra você que essa tatuagem aqui, essa aqui com fogo... Sério? Que? Não pode ficar brava dando fogo! Fala pra ela com a nossa investigada aqui, fala aí! Você é louco! Realidade, não é não? Realização de sonho, né? Certo! E eu sei, tá tranquila? Tranquila, Deus te adeus! Tá preparado pra mandar uns vídeos aqui, que faz pista? Com certeza! Vamos marchar! Vamos marchar! Pra cima! E você? Monta ou não monta o canal? Já tá montado! Pode montar o primeiro vídeo! Como que vai ser esse primeiro vídeo aí? Ah! Vai ser sucesso! Quebra! Sabe? Quebra! Sabe? Ah! Soltou! Vou desafiar então! Você e ela! Aqui! Não! E aí, família? Desafiado! Já já vocês vão ver! Continua! Hein? Esu! 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 Você sabe quebrar? Quebra! 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 Aqui ó! Vai! Quebra! 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 Vai não! Vai! Quebra! Quebra! Quero ver! Olha ela aí! Manda um tico naquela lá! Aquela lá! Consciente lá! Você é um homem! Pois é por vir! Quebra! 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 Oars pode mudar! Vai ser um grande engenhar! Ele que vai decretar! Nada do que você tem! Você vai poder levar! Me diz o que você faz! Pra ajudar sociedade! O punk traz a esperança de realizar metade! Metade dos desejos! Que é ter uma mesa aparta! Família reunida! E todos da nozada vai! Miga, eu a gente não tá aqui! Com licença, e aí legal, vem de guerra, rapazinha Manda a sua, manda a sua, Samere, vai Quem busca o progresso sempre alcança Desejo toda a força do mundo pra você Não deixa a inimizade te arrastar E se afastar dos bicos sujos que falam de você Vou lançar minha tenebra Vou sacar a fortuna e vai já lá lá Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau Vou lançar minha tenebra Vou sacar fogo na inveja Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau Não sei agora, negão, camanhar aqui O que eu já passei, agora tá fácil colar Tá fácil, né? Você não tava lá, não tava lá Você até me roubou E nas antigas já me difamou Mas a vitória iria chegar A vitória iria chegar E chegou E chegou E chegou Então pega a visão, ó Vou te olhar bem com os invejosos Os atrasalados sempre vai criticar Peço Deus somente sabedoria Para os meus parceiros sempre guiar Passei de robô, os botacolô Mas não é roupa, tu não O meu toca tá na mão Tá na mão Passei de robô, os botacolô Mas não é roupa, tu não O meu toca tá na mão Eu tô online, tô não Tô no modo abril É tipo me deu a asa Vou voar no cordão Passei de coração Não vai ter minha moral Se você quiser atenção Vai pegar fila no final É tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Só tô me despedindo De quem tá falando mal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau De pé, querido, xixi Eu tô de boa, eu tô legal Tô legal Pai, a chuva cai lá fora Mas isso não importa Pode mandar mais Eu sei que você chora Na minha vitória E me enche de paz A chuva cai lá fora Mas isso não importa Pode mandar mais Eu sei que você chora Quando eu escamei na vitória Pai, que a chuva cai lá fora Mas isso não importa Pode mandar mais Eu sei que você chora Na minha vitória E me enche de paz E me enche de paz E me enche de paz Oi, oi Você tá ligado Que o nóis é fuga Nas palco Melhor ter a doça Acelerar Acelerou Não, né? Não, né? Por que será? Ah, chato Ah, chato A gente compara Toma, toma Toma a bruxa sentada Toma a bruxa sentada Toma a bruxa sentada E aí, DJ, o enxerga É para suar Quero ver você dançar então Quero ver então Quero ver que ela vai dançar Quero ver Quero ver Toma a bruxa sentada 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 E aí, DJ, a russa Se for não me enxerga Vai pósii, vai pósia me enxerga E aí, DJ, que aguda Se o cabelo tá morrinho, cedo, cedo, por ouvir Me bate firme, eu só tô dando grande Eu vou ficar de bato demais que seu gato Vou ficar de bato demais que seu gato Você, então tá bom Vamos tentar Chato Tchau Ah, com o que ele tá, sério E o Seba, canta, canta, vai, vai! Me vem me cobrando por não dar atenção Minha lista é cheia do frio e minha missão Aqui é o Caíque, esse é o Daniel A sábado é o Pedro, Miguel é o Fiel Já na segunda, começa a mexicana Chama o público, seu mundo da semana Na terça-feira, chama o Rafael Ele é meu tábio, ele paga meu papel Na quarta-feira, não posso me esquecer Pois o Felipe é cozinho em viver E se eu não me enxergar, o caso vai querer E se eu não me enxergar, o caso vai querer É meus contatos e o amor de paixão É meus contatos e o amor de paixão Vida de solteira, não largo não Vida de solteira, não largo não Vem, 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 estilo Madrex Vamos entrar já, não largo não Vamos chegar pra cá, vamos deixar rolar Vamos entrar nesse som E se eu não me enxergar, antes pra cá E se eu não me enxergar, sim! Vai gerar, vamos ver o que vai dar Mas só depende de você Ei, 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 ei Só depende de você Seu prazer, seu prazer Pra acontecer Vem uma novinha das antigas Que antes não me queriam Eu te quero sentadão Disse que hoje tô diferente Mas pra tu corra com a gente Vai ter que jogar por causa Então joga a fotão Tá fotão Prêmios e equipe ela joga Pusão no chão Tá fotão Tá fotão Prêmios e equipe ela joga Tá fotão Tá fotão Prêmios e equipe ela joga Pusão no chão Pusão no chão Pusão no chão Pusão no prêmio e caiu a joga Tato de outro pataão Meu papo não começa a piorar Fica de outro Pusão no pensário de sucesso Pus pequeno acidez Eu me tomo um pique Maconha de dez Que parece um bar de vinho Meu papo não se sentou Ficou no setor Usou da minha droga e no fogo Chocou no punho do meu Vai! Ficou no setor Usou da minha droga e por causa do chão Chamei ele Papo dele achou que era brincadeira Chamei ele Papo dele achou que era brincadeira Tira a boca do asco Coloca a boca no vivo Sai! Ai! 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 Quebrou! Ai! Ai! Quebrou! Quebrou! Ai! Ai! Toma! Cude... Cudeu!